Música Voltamos com o Revista da Cidade, seu programa de entretenimento, diversão, lazer. A sua companhia aí pra hora do almoço, que dá dicas de como fazer pro seu almoço. Não de hoje talvez, mas o de amanhã, dicas de decoração, de moda, também várias matérias engraçadas e a sua melhor companhia. E você me pergunta, Ítalo, como eu faço pra assistir? Você pode assistir a TV Cidade em vários locais e momentos, porque nós não estamos mais fixos em um lugar só. Nós estamos agora do mundo. Você agora que está aí na Nova Zelândia, pode nos assistir através do nosso site TV Cidade Aju. E assim que você entra no site, ele já começa ao vivo a programação. E além das notícias aqui do Sergipe, do mundo, que você também pode acompanhar no nosso site TV Cidade Aju. Ah, Ítalo, eu estou no trabalho, é muita bandeira eu entrar no site. Então você pode entrar no seu Facebook. Você entra no Facebook, entra em uma planilha do Excel ou outra. E você pode ouvir o áudio e nos acompanhar aí de sua casa através do Facebook. No Facebook é só entrar aqui no Ao Vivo. Você clica aqui do lado, aí tem Assista Ao Vivo Agora. E a partir que você clica aqui, você pode assistir ao vivo o nosso programa. Ah, Ítalo, eu quero assistir sem amarras. Eu quero ver na praia, em qualquer lugar. Aí você entra na sua loja de aplicativos, iOS ou Android, baixa o aplicativo TV Cidade. E aí você pode acompanhar a qualquer momento, a qualquer horário. Eu não posso estar às 10 horas da manhã assistindo o Revista. Muito bem, você vai em On Demand e você, no nosso aplicativo, você assiste a qualquer momento, a qualquer hora. É só ter um 3G bom e aí um plano bom. Ou então se você tiver o Wi-Fi do vizinho, você também pode acompanhar a nossa programação. E agora nós vamos falar de uma coisa muito legal e importante, que é uma iniciativa da TV Cidade para festejar a mídia sergipana no prêmio Melhor da Cidade. Mas eu não sou a pessoa indicada para falar sobre isso. E sim, a Aldi vai entrevistar agora a Amanda Portugal, a nossa diretora de marketing da TV Cidade. É já aí com você. Já, Aldi! Já sim, olha aí. Por falar em Amanda Portugal, eu quero dizer que a pessoa é extremamente chique, elegante. E a gente tem que ficar muito tempo treinando para pronunciar corretamente Portugal. Então, seja bem-vinda, Amanda. Obrigada. Amanda, olha, eu estou super curiosa e contente também com a iniciativa da TV Cidade Aju. Eu quero saber quais são as categorias, quando vai acontecer o prêmio. Conta um pouquinho para a gente. Então, o prêmio Melhor da Cidade a gente resolveu criar para homenagear comunicadores de Sergipe e também músicos daqui. E aí a gente está fazendo a votação, onde é aberta ao público. Quem quiser votar é só entrar na nossa fanpage TV Cidade Aju, lá tem o link. Aí você acessa o link e ele vai lhe dar todas as categorias para votar. Você pode votar quantas vezes você quiser? Quantas vezes quiser. São 16 categorias, você vai lá, você vota no seu favorito e torce, né, para ele ganhar. Tá. Qual a data da premiação? Então, o evento vai acontecer no dia 6 de dezembro, na próxima terça-feira, no Teatro Iazes, dia a partir das 20 horas. Olha, a gente tem uma coisa exclusiva para dar a você que está nos assistindo nesse momento. O Revista da Cidade vai estar lá fazendo todas as entrevistas com os concorrentes e ganhadores, né, nessa noite premiada, nessa noite glamurosa. E a gente vai ter um especial aqui, um programa especial na Revista da Cidade com tudo que aconteceu lá no prêmio. Eu e o Ítalo Melhor estaríamos lá nos bastidores, né, Ítalo? Eu vou estar lá, eu vou estar lá trabalhando muito, porque eu sou pessoa que trabalha muito. Assim que Giovanni deixar, eu posso até aparecer. Olha só, eu cliquei aqui na nossa fanpage e estou vendo aqui o link que ela falou, é um banner bonitinho, não perca e tal. Clica no link e é super fácil, vai entrar no site onde tem as categorias, Melhor Cantora e Bia Ferreira e tal. Quem está concorrendo como Melhor Cantora? Vendo aqui direto, eu posso passar essa dica para você. Tá. Melhor Cantora, Bia Ferreira, Elua, Maísa Reis, Sandy Ale e Patrícia Polain. Só gente fera mesmo. E tem várias categorias, Melhor Cantor, Melhor Banda, Banda Revelação, aquela banda de pagode, a Banda Revelação. Melhor Clipe, Revista Eletrônica e várias outras categorias que você pode acompanhar. Revista Eletrônico, Revista da Cidade está concorrendo? Está concorrendo, Revista da Cidade. Olha gente, vamos fazer um merchan agora. Vota no Revista da Cidade. Esse programa que está se moldando cada vez mais para você aí de casa. E simplesmente a gente quer dizer o seguinte, a gente quer levar esse prêmio para casa, então vai lá na fanpage, na TV Cidade. Vote quantas vezes quiser, porque a Amanda Portugal já confirmou que você pode votar sem moderação. Então, os fãs do Ítalo, os fãs da TV Cidade, os fãs do Revista da Cidade, dos meus queridos amigos, Bruno Kaverneck, a Elisa também e a Úrsula, né? Votem na gente, se bem que está difícil, viu? Porque os concorrentes são fortes. Quero fazer uma pergunta para a Amanda. Amanda, me diz uma coisa. Como foi esse processo de escolha das pessoas que vão participar e como é que está sendo a votação? Está sendo muito concorrida? O site está tendo muito acesso? Então, Ítalo, desde o começo a votação, ela vem crescendo cada vez mais. A gente lançou ela no dia 16 e só no primeiro dia a gente teve, acho que um pouco mais de 500 votos e só cresceu. Hoje a gente está em torno de 15 mil votos e o pessoal está votando. Está bem concorrido, tem categoria que está bem apertada. Então, quem tiver seus fãs que peçam voto, porque realmente, acho que por um voto, uma outra coisa vai levar. Amanda, me conta uma coisa. Quem é que vai apresentar o prêmio Melhores da Cidade 2016 lá no Teatro Iazg? Então, a gente vai ter o Javier Nori, que ele vai estar apresentando e também vamos ter convidados para apresentar as categorias. Que legal! O pessoal de outras emissoras também para estar lá entregando a premiação. Entendi. Amanda, então na verdade é uma super equipe, uma super estrutura que está sendo montada para o prêmio, né? E assim, é a primeira vez que a TV Cidade faz um evento grandioso como esse, né? Dos melhores. Isso, acho que assim, não só a TV Cidade, mas acho que é a primeira vez que alguém faz um evento desse, entendeu? A gente está sendo pioneiro porque a gente não conhece ninguém que tenha premiado. Como é que eu posso dizer assim? Comunicadores até de outras emissoras. Porque a gente está conseguindo juntar todo mundo. É uma forma bem democrática, né? Às vezes o pessoal tem aquela politização de, ah, aquela concorrência, né? Um pouco de vaidade que não está tendo isso. A gente vai ter Globo, vai ter TV Atalaia, TV Sergipe, vamos ter a Peripê. Então vai estar todo mundo lá, todo mundo concorrendo. E por ser uma votação aberta ao público, é uma votação que quem vai realmente decidir é o público. Então tem chance de todo mundo ganhar, porque quem decide são eles, né? O importante é votar. Eu já votei, o Ítalo Mello também já votou. Está lindo o material de divulgação do Prêmio Melhores da Cidade. Vocês abrem aí a câmera no Ítalo, né? Foca aí no Ítalo, porque ele está ao lado do banner lá na nossa TV, aqui no estúdio. Exatamente. É o Melhor da Cidade. Eu acho que vai ser um marco para a televisão sergipana e um marco também. Vai ser uma festa de confraternização. No final de ano é a festa da firma da TV Cidade, só que unindo todas as outras firmas e televisão e rádio também, veículos impressos. Acho que vai ser bem bacana. Parabéns aí a Amanda Portugal por essa iniciativa aí da TV Cidade, né? Em nome... Parabenizando a Amanda Portugal, parabenizando toda a equipe. E os patrões que pagam os nossos salários por essa iniciativa aí. Concorrendo também na categoria, já para você ter chance de votar, concorrendo... Primeiro, agradeço a sua convidada, né? Desculpa, já estou... Eu fiquei em silêncio, entende? Porque essas coisas... Eu sou extremamente educada. Não vou fazer uma coisa tão deselegante com o meu colega aqui, sabe? Mas aqui é uma briga para apresentar o programa Revista da Cidade. Então, eu vou me despedir da querida Amanda Portugal. Muito obrigada. Ah, obrigada a você. Por participar da revista. E assim, tem muita coisa boa chegando na revista. A gente vai fazer um especial, né? Isso. Só para encerrar, Amanda, que eu estou curiosa também. Vai ter alguma apresentação musical no dia da premiação? Vamos sim. Vamos ter não só uma, como várias. Todos os blocos vão ter uma apresentação surpresa lá para a gente se divertir e dançar um pouquinho também. Pois então, você vai conferir tudo isso de forma exclusiva aqui no Revista da Cidade. Amanda, muito obrigada. A gente se encontra dia 6. Com certeza. Ítalo? Então, agora, só para você ter um gostinho aí do que vem por aí e para você se animar a votar, nós vamos passar um das categorias, é o melhor clipe. E no melhor clipe tem alguns concorrentes aqui que são o melhor clipe. Lau e Eu, da Maccabia, Thiago Ruas, Essa Dança, Éloa, Kalei e De Bajos como Tiro de Bacamate. Muito bem. Vou passar agora o clipe da Éloa com Kalei e você já vê a qualidade do clipe Seja de Panos que estão sendo produzidos aqui. Éloa com Kalei e De Bajos como Tiro de Bajos como Tiro de Bajos. Kalei e De Bajos como Tiro de Bajos como Tiro de Bajos. Não confundo o molhado do rosto, é só meu suor. De dançar sorri e o meu sorriso lhe chegou. Pra dançar sorri e dear. Calei e De Bajos como Tiro de Bajos como Tiro de Bajos. Pra dançar sorri e de Bajos como Tiro de Bajos como Tiro de Bajos como Tiro de Bajos, mas foi só para o meu corpo se expressar melhor. E se chorei As lágrimas todas se foram com o meu suor De dançar sorri E o meu sorriso lhe chogou Pra dançar partir Foi bonito mesmo Esqueça essa dor Esqueça essa dor Esqueça 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 Os artistas seis de pano como um todo Eles têm evoluído muito nessa questão de produção Em termos de produção Os artistas seis de pano realmente têm se destacado Não tá perdendo pra galera aí do sul não, viu? E no próximo bloco nós temos o que? Aude, Almeida Ah, no próximo bloco tem uma receita de pizza vegetariana Que eu estou super curiosa pra aprender Comer bem e não engordar Olha só Porque tá chegando o verão Chegando o verão E também quero ver o passeio do stand-up pedal que o Ítalo fez Eu quero saber se ele realmente conseguiu se equilibrar Rapaz, você vai ver que foi um negócio muito bom Então não sai daí que o próximo bloco tá imperdível Então não sai daí que o próximo bloco tá imperdível